Música Hoje no Viver é Melhor nós estamos conversando sobre esse grande desafio de vida que é manter a nossa disposição, que é continuar lutando, que é reinventar a nossa atitude, reinventar os nossos hábitos diante de um desafio, diante de uma aprovação que nós enfrentamos na vida. E quem é que não enfrenta? Então todos nós devemos nos fortalecer. É o que nós vamos fazer agora, agir de maneira preventiva. O jornalista Paiva Neto afirma que Jesus é medicina preventiva. O Cristo nos ensina sempre a postura da perseverança, do trabalho, da confiança em Deus, da importância de nos fazermos úteis às pessoas. Quantas vezes nós achamos que estamos sofrendo muito, de repente a gente conhece alguém que sofre mais que a gente e nós percebemos que a situação não é tão difícil quanto a gente imagina. Ser útil, servir, tudo isso nós aprendemos com o Divino Mestre. É por isso que agora neste momento de estudo e prece nós vamos seguir a inspiração de Jesus, o Educador Celeste. Para fazer o nosso estudo hoje convidamos você à leitura do artigo O Sol Nasce para Todos. É de autoria do jornalista Paiva Neto, está no blog paivaneto.com E ele ressalta aqui então essa esperança de que para todos nós há esta oportunidade. O Sol não escolhe para quem ele vai nascer, ele nasce para todos. E é essa reflexão que nós encontramos nesse artigo que dedicamos a você amigo telespectador que nesse momento está precisando se reinventar, fazer diferente, para melhor, é claro. Dedicamos ao seu coração esta mensagem. Escreve o autor. O Pai Celestial permanece sempre disposto a nos oferecer reiteradas oportunidades, mostrando-nos um infinito de belezas sem igual. Basta ver que nos mandou Jesus, entre outros veneráveis mensageiros, para trazernos a sua fórmula de elevação perene. Evangelho, segundo João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Retratada na perspectiva de Martinho Lutero, como a passagem mais tocante da Boa Nova. Abrir aspas. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Fechar aspas. Ter paciência e perseverança diante da dificuldade é uma outra grande lição que nós devemos procurar manter na nossa vida. O Cristo foi um grande exemplo de paciência. Quantas vezes olhava aqueles que estavam ao seu redor, e até hoje ainda é o que vê na nossa sociedade, tantas pessoas que continuam persistindo em comportamentos errados, fazendo escolhas que não são as melhores, mas o Cristo manteve sua paciência. E aqui nós vemos que a misericórdia de Deus também é infinita. A paciência dele conosco também é muito grande. Deus veio para salvar as pessoas, não para julgá-las, não para criar sentimentos de culpa, de opressão, mas para inspirar, para fortalecer. E é por isso que nesse momento ecumênico de preces, vamos suplicar a Jesus, o Educador Celeste, que fortaleça em nós as melhores capacidades, e nos ajude a vencer todos os nossos desafios. Quem nos conduz neste momento de estudo, especialmente hoje com um tema muito importante, é o jornalista Paiva Neto. Nós vamos nos unir agora num importante estudo e discussão a respeito da valorização da vida contra o aborto. Hoje o jornalista Paiva Neto traz a todos nós esta grande mensagem, uma palavra fraterna a todas as famílias contra o aborto, pela valorização da vida, pela valorização da maternidade, da paternidade, dessa relação tão importante. E traz algumas questões. O que é o ventre materno diante da lei de Deus? Qual é o significado do ventre materno? E qual a profecia de Jesus que representa este momento que nós estamos enfrentando? Uma discussão que traz o Evangelho e Apocalipse de Jesus para as nossas vidas, mostrando soluções para grandes desafios que enfrentamos. Com a palavra, o presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto. São 60 anos de comunicação, 100% Jesus.